O antigo anão pessoal, Isaías capítulo 9, o menino, o menino nos nasceu, mas para a terra que estava frita não, na verdade a espiridão, Deus aos primeiros templos não desprezou a terra de Zebulão, e a terra de Mães prezou a terra de Zebulão, e a terra de Muita, e os últimos carnavam a glória, no nosso caminho do mar, além do Jordão, a glória dos gentios, e o povo que aljava, que houve uma grande luz, que habitasse a região da soma da morte, que escondeceu-lhe a luz, e o que a gente pôr a sua glória, e não comente todos os seus legais, mas para a presença, sem como os valerosos, sem como se resulta, quando reparte as despoja, portanto quebraste o julho, que pesava sobre eles, a vara de ombro, que eu sempre lê, e o Senhor pôs sobre a famosa derrota dos indianitas, que se bota daqui a este que do tumulto recolher o sangue, para que o menino, filho de Deus, seu Pai, convenasse as obras, e chamarás o maravilhoso Controleiro de Deus forte, que eu tenho dado o príncipe da paz, para que modifique-se aqui, venha o paz do seu olho e da missa, e o seu reino, para os tambores de ser, fortificar os juízes da justiça, e este agora para sempre, o seu zelo, no Senhor e nos exércitos, para isto. E o Senhor enviou a palavra para Jacó e Eva, Caio e Israel, todo o povo será vento de fraídos, moradores, que são marias, sua bunda e altiveis, e o seu coração, mulher e os tijolos, Caio, com pedras lavradas, construiremos como as flores cortadas, mas por cedo, substituindo, Pai, que o Senhor, não tem eles, adversários, meus tijos e inimigos, meus tijos, e para a frente das serias, e atrás dos filhos teus do valor mais alto da boca, esta cascada, com tudo isto, a parte da sua ira, e da sua mão estendida. Todavia, o povo não atuou para que ele fere, e poucos do Senhor, o exército, que o Senhor do exército, é a cabeça da calda, ou o ramo de um, ao mesmo dia, um ancião, um varão, um respeito, são a cabeça, profeta, extensão, e de cauda. E os líderes, o povo é vencedor, que são guiados pelos, são devorados, por isso, o Senhor, lembra-se em seus jovens, e ele, por ser nos seus órgãos, de, se lê, as suas mãos, os prazeres profanos, um afetor de toda praia, e traz ao cor, e descontudo, a sua ira, parta, mas a sua mão, ainda está com o fundo, estendida, porque, por ser na piedade, como um fogo, devora os primeiros, da linha, acende, a expulsura da floresta, e se sobe como uma coluna de fumaça, no caso da rede de cinto do exército, será queimado ao povo, com o plástico de fogo, que ninguém ocupará, seu irmão, o homem, devora a dieta, a mulher de fuma, devora a esquerda, mas, mas não satisfaz cada um, com a carne do seu braço, Manassés contra Ifain, Ifain contra Manassés, e ando junto, ataca junto, tudo isso, não, não se aparta da sua ira, e a sua mão, continua estendida.